Vamos aprender a transformar numerais mistos em frações impróprias e vice-versa. Em primeiro lugar, um pouco de terminologia. O que é um numeral misto? Provavelmente já viram alguns. Por exemplo, 2 e 1 meio. Este é um numeral misto. Provavelmente estão a perguntar-se porquê que lhe chamamos numeral misto. Bem, é porque temos um número inteiro e uma fração. É por isso que é um numeral misto. É porque é um número inteiro misturado com uma fração. 2 e 1 meio. Creio que já tenho uma ideia do que o 2 e 1 meio significa. É o número a meio caminho entre o 2 e o 3. E agora, uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Bem, uma fração imprópria é uma fração em que o numerador é maior do que o denominador. Vou dar-vos um exemplo de uma fração imprópria. Vou pensar em números ao caso. Por exemplo, 23 sobre 5. Isto é uma fração imprópria. Porquê? Porque 23 é maior do que 5. É tão simples como isto. O que é curioso é que é possível converter uma fração imprópria num numeral misto. Ou um numeral misto numa fração imprópria. Vamos começar com a segunda situação. Vamos aprender a converter um numeral misto numa fração imprópria. Primeiro, vou mostrar-vos a forma mais básica e sistemática de fazê-lo. O que vos dará sempre a resposta correta. E depois explico-vos porquê que funciona. Então, se quisermos converter 2 e 1 meio numa fração imprópria, se quisermos juntá-los, o que teríamos de fazer era agarrar no denominador da fração, multiplicá-lo pelo número inteiro e adicionar-lhe o numerador. Vamos fazer isso. Eu acho que se fizerem exemplos suficientes, vocês vão perceber o padrão. Então, 2 vezes 2 é 4. Mais 1 é igual a 5. Vamos escrever isto. 2 vezes 2 mais 1. Este vai ser o nosso numerador. Vai ser isto tudo sobre o antigo denominador. Isto é igual a 5 meios. Então, 2 e 1 meio é igual a 5 meios. Vamos fazer outro. Vamos supor que temos 4 e 2 terços. Isto é igual a... Vai ser tudo sobre 3. Mantemos o denominador. E o novo numerador vai ser 3 vezes 4 mais 2. Vai ser 3 vezes 4. E vamos adicionar-lhe 2. Ora, 3 vezes 4, segundo a ordem das operações, Fazemos primeiro a multiplicação. 3 vezes 4 é 12. Mais 2 é igual a 14. Então, isto é igual a 14 sobre 3. Vamos fazer outro. Vamos supor que temos 6 e 17, 18 aves. Dei um problema difícil em mim próprio. Mantemos o denominador. E o novo numerador vai ser 18 vezes 6. Ou 6 vezes 18 mais 17. 6 vezes 18 é igual a 60 mais 48. É igual a 108. Ou seja, isto é igual a 108 mais 17. Tudo sobre 18. 108 mais 17 é 125 sobre 18. Então, 6 e 17, 18 aves é igual a 125 sobre 18. Ok, vamos fazer mais alguns. Daqui a pouco já vos ensino como fazer ao contrário. Como passar de uma fração imprópria para um numeral misto. Neste exercício, agora vou tentar mostrar-vos a lógica do raciocínio que prova que isto realmente funciona. Então, 2 e 1 quarto. Se usarmos a, penso que posso chamar-lhe o método que acabei de mostrar-vos. Isto é igual a 4 vezes 2 mais 1 sobre 4. O que é igual a 4 vezes 2 é 8 mais 1 dá 9. 9 sobre 4. Eu quero mostrar-vos porque é que isto realmente funciona. Então, 2 e 1 quarto. Vamos desenhar isto. Vamos ver o que parece. Vamos voltar à analogia da tarte. Então, isto é igual a 1 tarte, 2 tartas e, finalmente, vamos desenhar 1 quarto de tarte. Isto está mal. 1 quarto de tarte é assim. 1 quarto de tarte. Certo. 2 e 1 quarto. Ignorem isto. Isto não é nada. Não é um pontesimal. O melhor é apagá-lo para que não vos confundam. Ok. De volta aos pedaços de tarte. Então, há 2 e 1 quarto pedaços de uma tarte. 2 e 1 quarto pedaços. Queremos reescrever isto com base na quantidade de quartos de tarte existentes no total. Se agarrarmos em cada um destes pedaços... Ops, falta-me a cora. Se agarrarmos em cada um destes pedaços e os dividirmos em quartos, podemos calcular quantos quartos de tarte temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartos. Faz sentido, certo? 2 e 1 quarto é o mesmo que 9 quartos. E isto funciona para qualquer fração. Agora, vamos fazer ao contrário. Vamos ver como se transforma uma fração imprópria num numeral misto. Vamos supor que temos 23 sobre 5. Agora, vamos no sentido oposto. Agarramos no denominador e perguntamos quantas vezes cabe no numerador. E depois descobrimos qual o resto. Então, 23 a dividir por 5. Em 23, quantas vezes há 5? 4 vezes. 4 vezes 5 é 20 e o resto é 3. Podemos dizer que é igual a 4 e o resto 3 sobre 5. Então, 23 sobre 5 é 4 e 3 quintos. Vamos rever o que acabámos de fazer. Agarramos no numerador, dividimos pelo denominador e percebemos que 5 cabe 4 vezes em 23 e que o resto é 3. Então, 5 cabe 4 e 3 quintos vezes em 23. Outra forma de dizer é 23 sobre 5 é igual a 4 e 3 quintos. Vamos fazer outro exemplo como este. Vamos ver 17 sobre 8. A que numeral misto será igual? Vocês podem fazer isto de cabeça, mas eu vou escrever para não vos bralhar. 17 a dividir por 8 em 17, quantas vezes há 8? 2 vezes. 2 vezes 8 é 16 e o resto é 1. Então, 17 sobre 8 é igual a 2. É este 2 e 1 oitavo, porque temos 1 de resto. Deixem-me mostrar-vos uma forma mais visual de representarmos isto, para percebermos melhor a forma como esta conversão está a ser feita. Vamos supor que temos 5 meios. O que isto significa, literalmente, é que temos 5 metades. E se voltarmos à analogia da pizza ou da tarde, vamos desenhar 5 metades de uma pizza. Vamos dizer que temos aqui uma metade de uma pizza. e outra metade de pizza aqui, como se a tivéssemos virado ao contrário. São duas. Uma metade, duas metades. Assim ficamos com 3 metades. Aqui tenho a quarta metade. Isto são metades de pizza. E aqui tenho uma quinta metade. São 5 metades. Se olharmos para isto e combinarmos estas duas metades, isto é igual a uma pizza. Isto é igual a outra pizza. E aqui tenho metade de uma pizza, certo? Então, isto é igual a 2 e mais meio pedaço de pizza. Espero que isto não vos tenha baralhado. Se quisermos fazer isto de forma sistemática, podíamos ter dito que 5 dividi por 2. 2 vezes 2 é 4. E este 2 é este. 4 para 5 sobra 1. E por isso o resto é 1, que é o numerador que usámos aqui. E, claro, mantivemos o mesmo denominador. Então, 5 meios é igual a 2 e 1 meio. Isto dá-vos uma ideia de como passarem de um numeral misto para uma fração imprópria e vice-versa. De uma fração imprópria para um numeral misto. Se ainda tiverem dúvidas, digam-me e eu faço mais alguns vídeos. Divirtam-se com os exercícios. Divirtam-se com os exercícios.